Agora começa, e quem quer batalha boa grita o que? Então quem quer batalha boa levanta a mão Larga! Aí mô, Leandro tá ao máximo respeito Mas agora eu vou chegar e te ensinar a rimar direito Porque você tá ligada que manda os conceitos Mas eu vou te mostrar aqui o seu defeito Porque eu vou expor aqui, vou te ensinar Você tá ligada que não adianta nem tentar ressuscitar Porque sua alma já vai ser aniquilada Porque quando a Laura chega, ela manda a sua pegada Então você não vai tá saindo viva, não Eu vou te mandar é pra dentro do caixão Eu vou quebrar os seus dentes, pode crer Você vai surpreender quando isso acontecer Porque o que ninguém esperava passar É que eu vou chegando e que eu sei improvisar Ah é, Babeli, tudo que vai? Não, mano, tudo que vai? Volta! Mata ela, mata ela, mata ela, mata ela, mata ela, mata ela Olha só, olha só A Laura manda só pedrada, olha que treta É por isso que você está pega E não tá desenvolvendo a rima certa Agora a Mona Bruta é o dia certa Você vai me mandar lá pro caixão Lá eu tomo um vinho do bom Porque você não tá ligada na roda Agora pra tu eu viro a Mona Gótica Você tá ligado que deixa eu te falar Agora eu vou ter que te reprovar Pode ir pra que eu for no caixão Mas é pra jogar flor na sua sepultação Aê, família, barulho para este primeiro round Mano, mais barulho para este primeiro round Vocês ouviram as rimas Sejam justos Por quem começou, barulho para a Laura Barulho para a Mona Brutal Mona Brutal, 1 a 0 Quem terminou? Por essa Mano, quem terminou? Por essa Aê, quem fazia Você não tá ligado que tem Que tem que ser Eu vou te matar Pra alguém, 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 eu vou te matar Ó, eu chego nesse hit Filma do agora com a Laura Paulzini Deixa eu te falar, te dar um papo Agora eu vou te botar Sobre o meu sapato Agora a Mona Brutal te dá um aviso Laura não é mais MC Vai virar um piso É, então me aceite Não ser fio Pra ser o piso Ela vai virar da pete Então, olha isso aqui Nesse microfone Eis uma travesti Que vai te bater Pra tu ver qual que é as ideias Tá ligado? Escolachando ela Daí, onde é essa plateia? Eu posso travar Mas eu destravo Você tá ligado? Não for Eu não travo Desentrapaço Eu posso travar Eu já disse Sou humana E agora vou sentir o gosto Do seu sangue na garganta E tudo que vai Tudo que vai Mata ela Mata ela Mata ela Mata ela Aí minhas parceiras Eu te explico essa parada O sangue que eu gosto Memo é o delas Na minha cara Mas eu tô no sujeito Eu chego pra nada Mata de caixa Não pode ver Não vai ter Você não pode ir para Não vai ter nada não Você vai estar sozinha Fechada ali no fundo Da sua trilha Porque é aqui Não vai sobrar nada É de você Você tá ligada Que hoje Você vai se arrepender Você não se defendeu Então eu vou falar Você tem que mostrar Que você sabe improvisar Você não entendeu A vida Então eu conto pra você Eu chego e te pato E te ensino a proceder Aê família Barulho para este segundo round Aê família Mais barulho para este segundo round Vocês ouviram assim Mas vamos ser juntos Voltar apenas para um E não gostou Palminha Por quem começou Barulho para a Mona Brutal Barulho para a Laura 2 a 0 2 a 0 Mona Brutal Barulho para a Laura Família Aê família Só queria lembrar Que a Capac producer Me handler Boo Como eu tenho Preciso Minha Aê família Mas Minha A CIDADE NO BRASIL